Bom dia, meu nome é João Ades, estou aqui na cidade de Guilherme para falar um pouco do meu menino desse cliente. Manda-se, galera lá, está aqui falando de vocês. Eu gostei de sempre ser um cara meu, sempre ser um cara meu, parceiro, desvelado, você chegaram e ver os mágicos, quando os amiguinhos da cena, você chegar lá, perguntava todo mundo, falava com todo mundo, sempre deu um sorriso no rosto. Bom, aquilo é o contrário de todo mundo, assim. Poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas conseguem fazer o que você faz. Chegar assim, dar aquela atenção toda, alimentar a todos, dando o melhor de si para você todo mundo. Dá para perceber que você está dando o melhor de si. Então, continue assim. Você é um cara de medo, um cara com medo. Além de tudo, depois de um dia, tudo de trabalho, você sair ainda da sua aula de papoeira. Conseguir enfrentar o seu esporte que você ama, tanto da professora. Você gostou desse jeito. E aí, pede uns respeitos dos seus alunos que ouviam acontecer lá. Os alunos chegavam e falavam assim, professor, é isso. Professor, com aquele respeito, com aquele carinho de você, por quê? Porque você foi uma pessoa que estava ali fazendo um trabalho voluntário, dando o melhor de si para eles. E eles reconheciam, entendeu? Eles reconheciam mesmo. Então, bom, é por isso que você é o que você é hoje. Outro mundo pode ser de você. Eu não vou dizer pra todo mundo que nem Jesus Cristo é na tua cruz. Mas também nunca ouvi dizer, nunca ouvi alguém falar mal de você. Você, sei esse cara humilde, sei o que você é. Então, tem uma frase que eu lembro aqui, que dá certinho pra você. Ser humilde não vai ser mais que alguém. É reconhecer que você não é melhor que ninguém. Então, continua essa simplicidade, humildade que Jesus vai lhe abençoar. E tudo acontece no tempo de Deus. Só acontece no tempo de Deus. Quando Deus quer. Então, é uma honra estar aqui pra falar de você. Então, essa honra que Deus se lhe deu. Falar um pouco de você. Jesus abençoe. Conforte você e sua família. Acorde sempre. Tchau, tchau. Obrigado.